Deixa eu fechar aqui nessa câmera, os maconheiros estão chorando nesse momento Eu vou chamar aqui os meus amigos, não é pra botar colírio não, abestado Samurai e Zé Ressaca aqui comigo, por favor Vocês sabem que nas minhas cenas, Mayara Rocha, um do lado a cada lado Pra lá, um metro, um metro Vai pra cá um pouquinho, isso Vocês sabem que nas minhas cenas, eu choro Cai lágrimas nos meus olhos Eu não tô conseguindo agora, porque a luz é muito forte Mas nesse momento, os meus irmãos do elenco vão competir quem chora primeiro Quem ganhar, ganha cem reais Cadê os cem reais? E vai pagar o lanche, tá bom? Vai pagar o lanche Atenção, primeiramente, quem chora Quem perder, paga o lanche, tá verdade? Viu, Zé Ressaca? Tu que não gosta de pagar nada Não gosta de pagar nada Eu vou sair daqui e quem chorar primeiro, ganha Tá bom? Eu vou pra cá Atenção, nossos câmeras que estão aqui posicionados Mayara, vem pra cá também, Mayara Vamos deixá-los Aí Atenção, quem chora primeiro Pode tirar a máscara Pra gente ver direitinho Quem tá em casa Atenção Cadê a música, o nosso somoplasto? Renatinho Tem que cair lágrima Pensa naquela gatinha que tu perdeu Pensa Pensa naquela gatinha que tu perdeu Pensa quando eu tô com o café dinheiro Pensa no Instagram Que você perdeu Ninguém consegue chorar Sai daqui todo mundo, tá gente? Ninguém consegue chorar Perderam Ninguém consegue chorar Pega o 100 reais de volta, Tommy Gretchen Aqui Perderam Vem pra cá, Mayara Porque vocês estão péssimos pra tu Desde ontem vocês estão me passando vergonha Vocês querem que eu seja demitido Tá bom Sinceramente, ó Sinceramente Tem que dobrar a aposta E olha só E olha só E olha só